Iniciando então nosso trabalho de hoje, Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na psicografia, e nós vamos aqui então para o nosso capítulo 7, Fenômeno Auto-Obsessivo, que é o nosso segundo encontro a respeito desse tema. Nós conversamos aqui nesse capítulo, durante os trabalhos que aconteciam naquela instituição, nós encontramos aqui o último caso que foi estudado aqui por Filomeno, e também aqui auxiliado, o trabalho feito pelo Dr. Bezerra de Menezes, o caso de Aderson, ou Aderson, Aderson aqui, que é aquele jovem com aquele autismo severo. Vimos um pouco aí da sua história, em que ele então era aquela pessoa que provocava muitas intrigas no passado, envolvendo famílias, envolvendo pessoas, para satisfazer o seu próprio interesse. Então ele conseguiu causar, inclusive suicídios, casos bastante graves que ele então criou, bom dia Angelina, que ele então criou, e agora ele volta, voltando ao plano espiritual, veio aquela perseguição daqueles que foram vítimas das suas intrigas, das suas atitudes, e agora ele volta nessa reencarnação, trazendo não apenas o assédio daqueles três espíritos, a quem ele tanto atingiu, dentre outros, mas esses os principais, mas o caso mais problemático foi exatamente ali o drama de consciência que ele vivenciou. Então esse quadro de autismo, como nós vimos, hoje o diagnóstico do autismo é tratado como algo neurológico e não como algo espiritual, obviamente pela visão da nossa ciência hoje, mas nós vemos uma lógica dentro daquilo que a gente tinha conversado, daqueles exemplos que foram trazidos para nós do livro Deficiente Mental, porque fui um, de Vera Lúcia Marinzec, Espírito Antônio Carlos. Então vimos ali que o efeito do drama de consciência de um espírito na sua condição psíquica, a culpa, o constrangimento, o arrependimento de tudo aquilo que ele vivenciou, fazendo com que então ele se feche e alimentando cada vez mais ainda a culpa, se consumindo através dela, deixando de vivenciar tudo aquilo que acontece à sua volta no seu exterior. Então nós conversamos sobre isso no nosso encontro passado. E aqui então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, bom dia Andréia, dando continuidade então ao nosso estudo, a gente entrou naquela situação em que Filomeno fez um questionamento ao Dr. Bezerra, se não seria o caso da aplicação da regressão de memória. Então vamos a esse trecho, é um trecho pequeno para concluir esse nosso capítulo, mas como eu falei para vocês, vale a pena a gente conversar, valia a pena a gente conversar com um pouco mais calma sobre essa questão, até porque ela é bastante polêmica dentro do meio espírita e tem uma visão bastante distorcida perante a visão da sociedade de um modo geral sobre o objetivo desse tipo de tratamento. Então vamos lá. Não desejando ser impertinente, mas interessado em aclarar o estudo a respeito de novas terapias, solicitei licença e questionei. Não seria o caso de aplicar-se em Aderson a regressão de memória como recurso terapêutico, liberando-o da culpa, isto é, demonstrando-lhe que as ocorrências já são passadas e delas ele se deve libertar, apagando-as para dar ensejo a novas conquistas? Caro Miranda, contestou o gentil, exteriorizando uma abonomia superior, que nos encontramos para estudar e o diálogo é sempre valioso recurso pedagógico de que nos devemos utilizar a miúde. A terapia de vidas passadas é conquista muito importante, recentemente lograda pelos nobres estudiosos das ciências da alma. Como ocorre em qualquer terapêutica, tem seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. Antes de continuarmos aqui, então, Bom dia, Dilma. Antes de continuarmos, né, nesse trecho em que ele coloca para nós, que é uma conquista muito recente, né, nós tivemos, né, Bom dia, Fabi, tivemos, né, estudos que foram feitos sobre regressão de memória É, só um instante Então, é, é, recentemente foi feito esse estudo, né, principalmente ali a partir da década de 1980, né, Quando nós tivemos ali estudos que foram feitos E, na verdade, ali foi quase que ao acaso, né, estou tentando pegar aqui o nome do psicólogo Eu esqueci o nome dele Que eu acabei não me prevenindo, pegando aqui essa informação Me faltou aqui essa pequena pesquisa Mas nós tivemos, né, na década de 1980, né, pesquisas Que foram feitas, né, iniciadas principalmente Por psicoterapeutas Que utilizavam, nesse caso, a gente vai lembrar sempre Que existem dois caminhos Para a gente poder entender essa questão Da regressão de memória, né Primeiro, que a regressão de memória é uma terapia Né, utilizada com Com frequência em consultórios Mas sem a preocupação De adentrar em existências anteriores, né, Até porque a própria ideia Da regressão de memória Para você atingir Uma existência anterior Depende essencialmente Da crença na existência da alma Então esse é o ponto importante, né, da gente pensar Que não é tão simples assim Fazer a regressão de memória e pronto Para chegar lá, para saber o que a pessoa vivenciou Numa experiência anterior Numa existência anterior Primeiro, a alma precisa ser considerada Como um elemento real Um elemento concreto Dessas práticas, dessas técnicas E depois, a gente vai encontrar Nos consultórios, então Uma forma de fazer com que os indivíduos Procurem encontrar Na sua própria história Os traumas que eventualmente Tenham causado nele Algum tipo de sofrimento Algum tipo de angústia Né, então Não é simplesmente fazer Por mera curiosidade Bom dia, soldado Então Foi iniciado, então, esse tipo de trabalho Na Nos consultórios Acidentalmente, então Acabaram, né, fazendo ali Nessa Nessa volta ao passado Acabaram, então, encontrando Uma barreira Que foi transposta Que era exatamente ali A barreira Dessa existência atual Né, então Tô tentando encontrar aqui Mas eu me esqueci o nome dele É, me esqueci Né, mas tinha então ali Nós tínhamos inicialmente Uma relação entre hipnose E regressão de memória Né, a hipnose Ela era É, vê pra mim, Fabio Por favor, eu me esqueci o nome dele O livro dele era Muitas vidas, muitos mestres Mas eu me esqueci o nome dele Ai, Deus Hoje a memória não tá ajudando Né, até porque também Acabei não me esquecendo De De fazer essa pesquisa anterior Aqui pra vocês Desculpem Mas Existe, então Vamos ao texto aqui Brian Weiss Exatamente Então o doutor Brian Weiss Ele era um psicoterapeuta Nos Estados Unidos Naquela década De 1980 e tal Então ele fazia essa terapia Com seus pacientes E ele acabou encontrando Numa dessas pacientes Essa regressão Que foi Regredindo, regredindo Chegando na sua infância Chegando ali na sua primeira infância Até o ponto em que Ela começou a contar uma história Sobre a sua existência anterior Sobre um contexto anterior Local Data Uma condição diferenciada Em que ela estava vivenciando E tudo mais E ele percebeu que havia rompido Uma barreira É claro que a ideia Da reencarnação É uma ideia muito antiga Só que era uma ideia antiga Em outras culturas E no caso dos Estados Unidos Que era um país Que é um país, na verdade Que são um país Essencialmente Cristão Com uma forte base Da igreja evangélica Então falar de terapia E regressão de memória Acaba não sendo algo muito Regressão A existências passadas A vivências passadas Não era algo assim Tão natural Mas ele conseguiu Ele acabou observando Que na prática Aquilo aconteceu E acontecendo esse tipo De experiência Ele escreveu esse livro Acabando ali Sendo criticado Por colegas Pelos seus pares De estudos E tudo mais Então a regressão de memória Ela veio como Quase que um acidente Porque a hipnose É provocar Um estado alterado De consciência Fazia então Com que o paciente Tivesse uma visão Diferenciado Diferenciado Uma visão Nova Sobre si mesmo Para fazer uma autoanálise A regressão de memória Veio então Para fazer com que Voltasse a sua história Da infância História de juventude Se recordasse De alguma coisa Traumática Que tivesse sido bloqueado Pela sua mente E acabou então Rompendo essa barreira De uma existência Chegando a existências anteriores Então nesse caso aqui Como é colocado para nós A terapia de vidas passadas É conquista Muito importante Recentemente Lograda Pelos nobres estudiosos Das ciências da alma Então essas ciências da alma Trata-se exatamente Dos profissionais Que tratam Que trabalham Com saúde mental E recentemente Exatamente O livro aqui para nós É de 86 Então é bem recente Também essa mesma Essa mesma Pessoal vamos para o texto Vamos lá Então A necessidade Que se tem De primeiro Conhecer um pouco Da história Da aplicação Desse tipo de terapia Para fazer com que O indivíduo então Conhecesse um pouco Da sua história Aqui mais uma vez Como ocorre Com qualquer terapêutica Então Saindo agora Desse contexto Mais histórico Tão pobre Que a gente acabou Desenvolvendo aqui agora Por falta exatamente Dessa pesquisa Que eu não fiz Mas vendo aqui então A sua A sua prática A sua técnica Hoje nós temos Dentro da doutrina espírita Uma polêmica Muito grande A esse respeito Porque nós temos Vários textos Vários estudiosos Que trazem ali A sua opinião Que trazem a sua visão Nós temos por exemplo Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo Nós temos Emmanuel Trazendo ali Psicografia Fazendo ali Uma 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 Chamando a atenção Para tomar muito cuidado Com esse tipo de desejo Das pessoas Até porque Quando se fala Em existências anteriores A maioria das pessoas Acaba se interessando Muito mais No que fez De interessante De importante Quem foi Onde viveu Do que necessariamente Ter um objetivo Concreto Ter um objetivo Produtivo Proveitoso Para esse tipo de prática Então os Espíritos Chamam muito mais a atenção Pelo cuidado Que se tem Que se tem que ter Pela forma Como isso é aplicado Do que necessariamente Se é proibido Ou não Se é permitido Ou não Até porque Não existe proibição Dentro da própria Doutrina espírita Então na verdade O que chama a atenção É Por que fazer Como fazer Quais são exatamente Ali os objetivos Que devem ser alcançados Porque fazer Com que o indivíduo Volte na sua história E nesse E nesse retorno Se depare Com determinadas Experiências É necessário Que tanto O paciente Que recobre O seu próprio passado Se depara Com determinados Cenários Como profissional Que tem que saber Exatamente Lidar com esses Com essa memória Reavivada Com essa experiência Reavivada Muitas vezes Pode trazer Muito mais Prejuízo Do que benefício Então a recomendação É exatamente essa Da mesma forma Que nós encontramos Paralelamente A respeito Da mediunidade Enquanto Kardec Estimulava Que os médiums Se desenvolvessem Que a sociedade Tivessem essa consciência Da possibilidade Desse intercâmbio Entre mundo físico E mundo espiritual E tudo mais Hoje nós temos Quase que uma 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 recomendação Para que não Se exerça Nenhum tipo De prática Mediúnica Dentro do ambiente Doméstico Exatamente Exatamente Porque não é Por causa Da experiência Em si Da comunicação Com o mundo espiritual Mas é Pela falta De preparo Pela falta De competência Falta de capacidade Das pessoas E até mesmo Pelo próprio Objetivo De estabelecer Essa comunicação Porque quando se faz Uma evocação Dentro do ambiente Doméstico Dependendo dos objetivos Que aquela família Tem Que aquela pessoa Tem De satisfazer A sua curiosidade De satisfazer Ali né Os seus interesses Em obter Respostas Por exemplo Sobre questões Pessoais E tudo mais Acaba se estabelecendo Uma relação Muito mais Nociva Do que benéfica Com o plano espiritual No caso da Regressão de memória Nós podemos entender Que os princípios São os mesmos Qual é o objetivo Quem está fazendo E o que lidar Com aquilo Que vai ser descoberto Descoberto No sentido De De tirar Realmente Essa venda Né Esse véu Sobre esse passado E depois lidar Com suas consequências Fabi colocou Na segunda Uma pesquisa Que fiz há um tempo A terapia de vidas passadas Somente é recomendada Em casos graves E o regresso Deve ser pontual E não por curiosidade Porque as memórias Não são controláveis Como você disse Determinadas experiências Podem ser prejudiciais Daí a advertência Dos espíritos E muitas vezes Também Fabi Quando a gente fala Sobre regressão De memória Nós temos Psicoterapeutas Que fazem Esse tipo de trabalho Que não são Necessariamente Espíritas Né Então assim Ele faz a regressão De memória Fazendo com que a pessoa Vá revendo A sua história Atual Não levando Em consideração A A pluralidade Das existências Ideia de reencarnação O terapeuta Não pensa nisso Muitas vezes Ele é até Ateu Mas ele vê A hipnose Ele vê A terapia De vivências passadas Como algo Que pode ser Produtivo pra ele Mas ele acaba Esbarrando Muitas vezes Nessa fronteira E acaba ultrapassando Sem saber Como lidar com ela E aqueles que são Espíritas Procuram também Os psicólogos Que tem ali A filosofia espírita Como Como filosofia de vida Acaba encontrando Na terapia De vivências passadas Algo que pode ser Realmente produtivo Pra aquele paciente Então muitas vezes Os espíritos Tem muito mais Preocupação De trazer Essa Essa terapia De uma forma De uma forma Ampla Então é muito Preferível Que tenha uma restrição No sentido de Chamar atenção Pros riscos E cuidados Do que tornar isso Algo simples Normal Como acontece Com a mediunidade André colocou Não entendo Que saber O que aconteceu No passado É pra acertar E trabalhar Muito o presente Ir ao passado Pra passear Não adianta E a perda De tempo Então Não apenas Não adianta Como é perda De tempo Como também É um risco Que a gente vai ver Exatamente o que o Dr. Bezerra Fala aqui André O Hermes colocou aqui Quantas vidas Um espírito tem Ou pode ter Não se tem Essa resposta Bom dia Abraço E é isso Vamos lá O soldado Colocou aqui também Não precisa ser Necessariamente Espírita Pra lidar Com a TVP Pode ser espiritualista Espírita E pode ser até Ateu Soldado Porque regressão De memória Lida com memória Lida com a mente E não com o espírito Necessariamente Então nós temos Psicoterapeutas Que não são Sequer religiosos E aplicam essa técnica Como uma técnica De encontrar na mente Da pessoa Os traumas Os bloqueios Que ela ainda traz Mas vamos lá Em grande número De casos Diz aqui o Dr. Bezerra Os seus resultados São excelentes Principalmente Pela contribuição Que oferece Na área Das pesquisas Sobre reencarnação Entre cientistas Então aqui mais um ponto Também que é Observado pra nós Aqui Então nós temos Primeiro os resultados Que são positivos Quando essa técnica É bem aplicada Quando os traumas São bem trabalhados E ao mesmo tempo Como resultado Mais técnico agora A própria O próprio conhecimento Sobre a regressão De memória Como fazendo com que Um indivíduo Encontre em existências Anteriores Uma outra realidade Então a reencarnação Acaba se tornando Um objeto Um tema Estudado Vendo na prática A terapia Das vivências passadas Então Tanto com um Como com o outro Parte terapêutica E a parte de pesquisa Libera o paciente De muitos traumas E conflitos Propiciando A reconquista Do equilíbrio Psicológico Para a regularização Dos erros Pretéritos Sob outras Condições Mesmo aí Mesmo aí São exigidos Muitos cuidados Dos terapeutas Bem como Conhecimento Das leis Do reencarnacionismo E da obsessão Afim de ser levado A bom termo O tratamento Nesse campo Outro sim Nesta Mais do que Em outras terapias A conquista moral Do agente Deve ser superior De tal forma Que não se venha A enredar Com os consórcios Espirituais Do seu paciente Ou que não perca A pugna Num enfrentamento Com os mesmos Que facilmente Se interpõem No campo Das evocações Trazidas à baila Então aqui Mais um tema Também importante Que é exatamente Ali Não apenas A capacidade A competência Do profissional Que aplica Essa técnica Ou do terapeuta Que aplica Essa técnica Como também Como é que está O som pessoal Me dá um ok Por gentileza Só por orientar Didi Ok, obrigado Então Como dizia aqui Então Não apenas Ali trazer A competência Do profissional Mas também Que esse profissional Tenha Valores Uma superioridade Moral Que tem ali Uma Uma Um respeito Muito grande Por aquilo Que vai ser Desvendado Na história Daquele paciente Porque fazendo Uma regressão De memória Dependendo Das condições Da história Daquela pessoa Nós vamos encontrar Então ali Casos que são Constrangedores Então nós vamos Encontrar ali Histórias Desvios Morais Quedas Morais Que são Bastante Constrangedoras Para o paciente E é claro Que isso já é Uma questão ética Para o próprio Profissional Mas lidar Com existências Anteriores Vai muito além Disso tudo E mais do que isso Ele coloca também Não apenas Essa questão De superioridade Como ele chama Atenção aqui Ele diz Que o agente Deve ser superior De tal forma Que não se venha A enredar Nos consórcios Espirituais Do seu paciente Então quer dizer Não se envolver Com a história dele Mas saber lidar E separar Aquelas questões Aquelas questões E mais do que isso Também Para que Diante daquilo Que vai ser revelado Para que ele Não se perca O profissional Não se perca Para poder dar Um bom direcionamento Porque as vezes Você se depara Com casos Que são tão complexos Que você gera Naquele paciente Muito mais Uma consequência negativa Do que um benefício Que pode ser explorado E ele coloca Ainda devemos Considerar Como se não bastasse A técnica em si Como se não bastasse A relação Entre Entre profissional E paciente O terapeuta E o paciente Ainda devemos Considerar Que cristalizações De longo período No inconsciente Não podem ser Arrancadas Com algumas palavras E induções Psicológicas De breve duração Então Neste setor Além dos muitos Cuidados Exigíveis O tempo É fator De alto significado Para os resultados Salutares Que se desejam Alcançar Então isso significa Que Muitas vezes Aquele paciente Fica durante Tanto tempo Preso Naquela Mesma Condição Que provoca Nele tanto Sofrimento Que foi o caso Que a gente viu Do Aderson Aqui que é o nosso Personagem Que ele ficou Que ele ficou Durante muito tempo Desde a existência Anterior Na erraticidade Na condição De errante No mundo espiritual Nessa nova Reencarnação Sendo consumido Por aquela ideia E ele não será Através de uma Regressão De memória Não será Através da Aplicação De uma técnica Que de uma hora Para outra Ele vai sair Daquela condição Porque essa Cristalização Que foi colocada É uma expressão Uma figura De linguagem Que mostra Para nós Que é o indivíduo Que vai Se Solidificando Cada vez mais Naquele mesmo Pensamento Então não é Simplesmente Através de algumas Palavras Através de algumas Induções Que ele vai deixar De ser o que ele era Ou pensar No que ele pensava Então é importante Isso Que quando se traz De uma existência Anterior Um trauma Que acompanha Um paciente Durante tanto tempo Muitas vezes Ali nós podemos Colocar décadas Podemos colocar Séculos Em que aquele paciente Viveu aquela experiência Não será Em meia dúzia De sessões Que ele vai conseguir Se desvincular Daquilo Principalmente O caso do Aderson Que nós vemos aqui Que tal era Ali a profundidade Dos seus traumas Que ele se fechou Completamente Vivendo essa Experiência do autismo André colocou Então o paciente Lembra e vê Tudo o que aconteceu Ou só o terapeuta Tem acesso O próprio paciente Andréia Porque ele acaba Depois Embora Num estado Lúcido Ele não possa dizer Assim Olha eu vi isso Passei por isso E tudo mais Mas ele Espiritualmente Ele começa a recobrar Essas memórias E isso mexe E isso mexe com ele Então o relato Vem trazendo Algumas histórias Então conscientemente Nesse estado Alterado De consciência Ele pode não ter A clareza Daquilo que está Sendo dito Mas espiritualmente Ele registra Aquelas imagens Registra Aqueles sentimentos Que começam A se reavivar Então sim Principalmente isso Acaba se tornando Algo realmente Muito poderoso Para aquele espírito Para aquele paciente E seguindo para nós Exato Pois é Esse estado alterado De consciência Faz com que O terapeuta Não perceba Mas muitas vezes O espírito Naquela condição De desdobramento De dupla vista Ele começa A ter percepções Começa a ter visões Sobre aquilo Que acaba sendo Revisto Na sua memória Mas quando ele volta Ao seu estado natural Ele não tem Essa lembrança Porque o cérebro Não registrou Não registrou Mas a mente Acabou registrando Então tudo isso São detalhes Que vão sendo observados Nessas práticas Dudu colocou Psicoterapeuta Espírito Fazendo desdobramento Então isso aí Acho muito perigoso Esse tratamento A pessoa pode ficar pior Porque fica no subconsciente Pois André Mas tem um lado positivo E negativo Então assim como O Dr. Bezerra comentou aqui Muitas vezes A aplicação dessa técnica Ajuda muitas pessoas A encontrar Aquele trauma do passado Trabalhar com aquele trauma Então da mesma forma Como eu coloquei pra vocês Que a terapia De vivências passadas Ela tem ali Os seus riscos A mediunidade também tem Nós encontramos Médiuns aí Que se expõem A influências Do plano espiritual Que estão bastante nocivas Mas de um modo geral Aquilo que nós conhecemos Quando bem trabalhada Por exemplo Dentro de um trabalho espírita Através do estudo Através de uma organização Os resultados são benéficos Então A terapia de vivências passadas A regressão de memória Quando também bem tratada Por bons profissionais Traz sim bons resultados A questão que nós colocamos É a futilidade É a curiosidade A futilidade A irresponsabilidade Por parte de um Por parte do outro Então isso que deve ser observado No desenvolver dessa técnica Como saber se o resultado Vai ser positivo Da mesma forma Uma terapia Se você vai Num psicoterapeuta Independente de Regressão de memória E esse terapeuta Não é um bom profissional Ele mexe com as emoções Daquela pessoa E pode levá-la A um sofrimento maior Então na verdade É a confiança Que se tem no profissional E a confiança Que se tem No uso daquela técnica É a relação Terapeuta-paciente Que é a mesma coisa De um médico Você vai até um consultório O médico te passa um remédio Te passa um tratamento Faz um procedimento É uma questão de confiança E competência Então tudo isso tem risco Então a mente sim A mente sem dúvida nenhuma Ela tem ali Tem a sua profundidade E tem a sua delicadeza E o corpo físico também Tem a sua sensibilidade Tem a sua delicadeza Que é uma questão Realmente de competência Profissional Para fazer isso Competência profissional Ética Eficácia da técnica Enfim Vários fatores Que vão se somando Avançando Vamos lá Então ele diz assim Ainda devemos considerar Que cristalizações De longo período No inconsciente Não podem ser arrancadas Com algumas palavras E induções psicológicas De breve duração Nesse setor Além dos muitos Cuidados exigíveis O tempo é fator De alto significado Para os resultados salutares Que se desejam alcançar Inicialmente Em se considerando A intensidade Da alienação De Aderson Com o seu total Aliamento Ao mundo objetivo Nada seria conseguido Com essa terapia Em face Da sua total ausência De respostas Aos estímulos externos Então aqui foi Direcionando agora Essa terapia Para esse paciente O que coloca Doutor Bezerra É que dado o grau De alienamento E também ali De impossibilidade De comunicação Com o meio exterior Da mente Desse paciente Não adiantaria A aplicação da técnica Porque a técnica Depende de uma orientação Por parte do terapeuta E a resposta Por parte do paciente Que vai ali Seguindo aquelas orientações E tudo mais No caso do Aderson Ele está completamente Alheio a qualquer tipo De orientação De influência Ou qualquer tipo De condução Por parte aqui Dos terapeutas Então para ele Especificamente Não teria qualquer eficácia Dada a sua grave Condição de alienamento Demais Se fora possível Fazê-lo Numa fase Menos grave Então aqui Agora ele coloca Muito bem Para ele Não é possível Fazer Mas se fosse O seu reencontro Com toda a gama De fatos danosos Praticados Produziria Tal horror Que a demência O assaltaria Da mesma forma Então não é apenas Uma questão de É possível fazer Sim Supondo que seja possível Pela resposta Que ele dê As orientações De um terapeuta Por exemplo Ou mesmo Aqui a gente lembra Que essa regressão Também pode ser feita Do plano espiritual Pegar aquele espírito E fazer um trabalho Com ele Porque a condição dele De autismo Que ele apresentava Segundo o diagnóstico Feito pelos Profissionais aqui Da nossas ciências Ele como espírito Também se apresentava Na mesma condição Fechado totalmente Em si mesmo Com a sua consciência Encapsulada Dentro daquela realidade Vivendo aquela monoideia Então se fosse possível Fazer com que ele Então Tivesse contato Com a sua própria história A pergunta é Como ele reagiria Revivendo aqueles fatos Porque só as impressões Daquilo que ele experimenta Já está trazendo pra ele Toda essa dor Todo esse sofrimento Se se mexesse Então com essa história Revendo os fatos Lembrando daquilo Que ele tinha praticado Porque ele só está Lembrando mais uma vez Das impressões Que ficaram registradas Que elas Por si só Já foram suficientes Para provocar nele Esse estado De desequilíbrio Se começasse então A trazer de volta Imagens Lembranças E tudo mais Isso seria muito mais grave Desejando esquecer Que é o caso dele Não dispõe de forças Para enfrentar-se E superar todos os prejuízos Ocasionados A suas vítimas Dessa forma Dessa forma O recurso Que horas Se lhe aplica Nesta casa Embora haja outros Fará que a pouco e pouco Retorne a lucidez E quiçá Ao interesse Pela vida Então o tratamento Que vem sendo aplicado Primeiro na instituição Dentro dos recursos De que ele dispõe Tendo também A possibilidade De outras práticas De outras técnicas No plano espiritual Para ajudar esse paciente Seja como for Ele então A tendência É fazer com que Ele vá se libertando Dessa prisão Que ele mesmo Criou para a sua consciência Para que depois Volte então A se desenvolver Então essa é a parte Importante Que a gente tem aqui Para observar Hermes colocou Que a intuição A inspiração Ou mesmo ainda A influência Que recebemos Dos espíritos desencarnados Quando queremos Nos ajudam A compreender E resolver Algumas situações Diversas Então eles vão ali Observando As condições Daquele paciente Ou daquela pessoa Que está sendo auxiliada Cada um no seu tempo Cada um na sua condição Cada um no seu momento Por fim Um recurso terapêutico Com eficiência Imediata Somente resultaria Positivo Num paciente Cujo mérito Lhe facultasse A recuperação Porque os fatores Que geram A enfermidade Na condição De regularizadores Das dívidas Não podem Ficar esquecidos Quando Da reconquista Da saúde Por parte De quem o sofre Ainda tem aí Outro fator Ainda A gente vai juntando Aqui cada fator Que vai Se somando Nesse grande Nessa grande Jornada De recuperação De cura Daquela pessoa Então aqui Foi colocado também Como mais um fator Aquela pessoa Tem que ter merecimento Para poder receber O auxílio Para poder Passar por aquela cura Até porque Como foi colocado Para nós aqui Quando nós Vemos um paciente Que traz Esses dramas Do passado E a expiação Para eles Significa exatamente Experimentar Durante toda Sua existência As dores Daquelas escolhas Anteriores Daqueles erros Passados Não importa Qual terapia Seja aplicada Que ela pode Até amenizar A dor Que ele está sofrendo Mas não vai Tirar dele A responsabilidade Por aquilo Que ele fez E a dor Que ele está Vivenciando É parte Desse tratamento Que ele está Experimentando Então até nisso Que não é simplesmente Fazer com que Se apague Da sua história Aquilo As marcas Negativas Das suas ações Essas marcas Muitas vezes Precisam ficar Vivas Porque será Através Dessa dor Vivenciada Que essa pessoa Então vai conseguir Aprender Com os próprios erros Lembrando Joana Quando ela diz Que a melhor forma De um espírito Aprender Sobre os erros Do seu passado É ele experimentar As mesmas dores Que ele causou Não é simplesmente Ele se arrepender E tudo mais Ele sim O arrependimento vem Mas é importante A vivência Daquilo que ele mesmo Causou Para que ele fique Então Para que ele Fique ciente Consciente Daquilo que ele Praticou Vamos lá Isso ocorre Em todos os campos Da vida Exceto Quando a misericórdia De acréscimo Funciona Liberando o ser De uma forma De provação Para que outro Recurso Regenerador Pela ação Do bem praticado Seja posto Em campo Então é aqui Que nós colocamos Quando ele fala Para nós Que também Há aqueles casos Em que uma pessoa Um espírito Traga Esses traumas Do passado Essas marcas Do passado Mas ele traz Também o merecimento De trocar Essas experiências Negativas Por ações Positivas Ações Proveitosas Então isso Acaba fazendo Com que ele Seja libertado Das dores Do passado Pela troca Que ele fez De se dedicar A ações nobres Para poder Através Do trabalho E não apenas Através Da vivência Das dores Mas pelo trabalho Em si Realizado Que ele consegue Então se desenvolver A verdade É que a dívida Se torna Sinal de identificação De quem Delimpe Esperando A justa Regularização Até esse momento Auxiliemos Conforme nos seja Nos esteja Ao alcance Então ele fecha Aqui E é bem importante Essa passagem Que eu mencionei Agora Embora ela seja Bastante discreta A gente quase Não presta atenção Mas é algo Bem marcante A verdade É que a dívida Se torna O sinal De identificação De quem Delinque Esperando A justa Regularização Então tudo aquilo Olha só Como é profunda Essa colocação Tudo aquilo Que nós observamos Na nossa própria história Aquilo que nós Observamos Na história Das pessoas De um modo geral Na história Do nosso planeta De um modo geral Em que cada pessoa Se encontra Num local Numa circunstância Numa condição Vivendo determinadas Experiências Aquilo é o registro De tudo aquilo Que ele próprio criou Salvo os espíritos Missionários Que através De uma renúncia Experimenta Uma vivência Num determinado Ambiente Em determinadas Condições Etc Etc O seu papel É o papel De auxílio É o seu papel De modelo É o seu papel De trabalho Mas de um modo geral Tirando essa condição Missionária Pura missionária Para uma pessoa comum Que vive aqui No nosso mundo O espírito ainda Em condição De provas Expiações E tudo mais Onde ele vive É aquilo que ele mesmo Experimentou Para quem nasce No nosso país Por exemplo Vivendo condições Sociais Condições econômicas Condições disso Daquilo Para quem vive Num ambiente de guerra Num ambiente de pobreza Em outros continentes Que trazem ali As suas características Cada indivíduo Está vivendo Exatamente aquilo Que ele próprio Construiu Na sua jornada E as dores Que ele está vivenciando Como foi colocado A dívida Se torna Sinal de identificação De quem delinque Então no caso De alguém Que está experimentando Uma determinada Experiência Que é dolorosa Essa dor Representa Exatamente O sinal de identificação Mas isso Para nós Meus amigos É algo muito complicado Da gente simplesmente Analisar Da nossa perspectiva Porque a gente vai ver Muitas dores A gente tem visto Todos os dias Na televisão Nos telejornais Situações Situações de pessoas Que estão vivendo ali Por exemplo A gente pega Para quem vive Num ambiente Que é Que é perigoso Em termos de violência urbana Quando a gente vive Numa situação De uma sociedade Que traz ali Tantas e tantas Desigualdades Você dizer assim Olha Você está vivendo aquilo Porque você mesmo Construiu Então do nosso ponto de vista Tem ali detalhes Tem ali elementos Que nós não conseguimos perceber Tem ali situações Que nós não conseguimos ainda Olhar De uma forma ampla Para conhecer realmente Aquela história Então há elementos Que são somados Nessa equação Variáveis Que são somadas Nessa equação Que nós não compreendemos Então dizer simplesmente Que aquela pessoa Está vivendo aquele sofrimento Porque no passado Ela passou por isso Acaba sendo para nós Algo muito grave Então a gente vai sempre Tomar muito cuidado Mas o que nós sabemos É Partindo do princípio De que essas leis Que Que regem Nossas existências Que é a lei de causa e efeito Em que nós temos ali A nossa história pregressa Nós temos a bondade de Deus As leis perfeitas Como são Então ninguém vive Determinada experiência Por acaso Ninguém recebe mais Do que merece E ninguém sofre menos Sofre mais do que precisa Então tem ali Aquele equilíbrio Então por isso Que a doutrina espírita Traz para nós Essa visão De Resignação De coragem Esse aspecto Consolador da doutrina Mostra que Se a vida É como é Temos que trabalhar Da melhor forma Para poder fazer Com que essa circunstância Se transforme De uma forma positiva E não nos revoltemos Com ela E aí no plano espiritual Porque existe A nossa visão Do plano espiritual E existe a nossa visão Do plano físico A nossa visão Do plano físico Ela é muito simplista Porque a gente acha Que simplesmente Uma básica Uma fórmula matemática Vai resolver todas as questões Quando a gente olha Do plano espiritual Ali nós temos Todo o histórico De cada um de nós E através desse histórico Nós temos Uma maior compreensão Aqui não Aqui a nossa única visão É dessa existência Então quando nós vemos Mais uma vez Nos telejornais Esses casos Que vão acontecendo E que nós achamos Que são casos Tão tristes Casos tão dramáticos E pensarmos Do nosso ponto de vista Que há um merecimento Das pessoas viverem aquilo Isso pra nós É um problema muito grande Agora do plano espiritual As respostas chegam Então nós temos Que tomar muito cuidado De pensarmos Simplesmente Nesse conformismo De acreditar Que as coisas São como são Porque deveriam ser André colocou em cima Acho que essa frase Uma agressão Sobre todos os pontos de vista Quem somos nós Para afirmar alguma coisa Então O detalhe de dizermos Simplesmente assim É assim porque você merece Não é assim que nós devemos tratar Até por uma questão de caridade Mas certamente Nós temos ali Uma Cada espírito Tem a sua trajetória E aí que sempre confiarmos Na perfeição Das leis de Deus Que cada um Tem ali oportunidade De crescer Mesmo diante das dificuldades Que nós estamos vivendo aqui Nada André Avançando então Aqui pessoal Anderson Foi reconduzido Ao lugar onde se encontrava Anteriormente E os rituais Chegaram ao fim Encerrando-se A sessão Após ligeira mensagem Da entidade Diretora do núcleo Carregada de otimismo Esperança E estímulos A vida correta E sadia Eram duas horas da manhã Quando os cantos E tambores Silenciaram Propiciando as pessoas O retorno aos lares Para nós Era um breve intervalo Que precedia A mais demoradas Cogitações Então aqui terminando Esse dia de trabalho Que nós vimos ali Vários casos Que foram apresentados Nos Encontros Com essa entidade E é nesse próximo capítulo Capítulo 8 A grandeza da renúncia Que nós conheceremos Exatamente quem é Essa mentora do trabalho Mas a gente vai começar Aqui esse capítulo 8 Embora falte pouco tempo Aqui pra nós Pra conhecer Pra ouvir um pouquinho Né Sobre Sobre a Essa percepção Que Filomeno de Miranda Traz pra nós Né Quando ele começa a colocar Que quando a visão Se apura Qualquer tipo de experiência Acaba sendo válida Mas pra isso Há necessidade De termos Aquele olhos De ver Então Vai ser exatamente Através do estudo Através Do Da vontade De aprender Da vontade De auxiliar Que nós vamos encontrar Né Detalhes importantes A serem captados De cada experiência É o que a doutrina espírita Nos proporciona Né Nós olhamos pra fora Vemos ali O nosso mundo Repleto de experiências E quando nós temos Uma visão Um pouco mais aguçada Nós encontramos Em cada situação Uma nova lição A ser aprendida Nossa querida Celina Chegando pra nós Aqui trazendo Um recadinho Pra nós Nos auxiliando Grande beijo Celina Obrigado pela presença Aqui com a gente Diz assim pra nós A mensagem Que ela nos traz Queridos Bom dia Que Jesus nos abençoe Com a sua paz Muito compreensível Como essa temática Nos instiga Diversas ideias E indagações Até mesmo Curiosidade Quem nunca se perguntou Quem foi Na outra encarnação A questão é Estamos preparados Pra saber Quem fomos realmente Estamos preparados Pra lidar Com os nossos acertos E com os nossos erros Quantos de nós Buscamos no passado Uma glória Tão vã Quanto a glória Que hoje Perseguem Sem conseguir E quantos Buscam no passado Uma redenção Do qual hoje Fogem O fato É que o passado Nos trouxe até aqui E por isso Seus reflexos Estão em nós Em nossos anseios Atitudes Traumas Ódios Amores E aqui estamos Nesse exato momento Para superar a nós mesmos E avançarmos sempre mais Por meio dos nossos esforços Conquistando passo a passo Os caminhos da evolução Cada desafio enfrentado Com coragem e generosidade Cada medo superado Com o fortalecimento da fé Cada ódio vencido Com o advento da compreensão Cada amor transformado Em amor amadurecido E sem carências Amor que nada espera E que tudo doa Enfim Cada momento de nossa vida Nesse momento É um convite A um aprendizado Como se fosse o reflexo De uma pequena luz Que nos convida A segui-la Até encontrarmos O foco da luz Vivamos o aqui E o agora Por aí não Por aí Eu acho que não Só um pouquinho Espera aí que a gente Vai ver já Não Li tudo aqui Mas vamos lá Vivamos o aqui E o agora Compreendendo o quanto Esse momento é rico E em aprendizado Em superação Em oportunidade De reparação O quanto Podemos ampliar Nossa consciência E nosso modo de agir Cultivemos a virtude Da fé E do trabalho Ao invés de Perdermos tempo Com curiosidades Que não nos movem Para o futuro Como deve ser A direção Do nosso olhar Sejamos gratos Ao passado Que nos trouxe Até aqui Com seus erros E acertos Que estão em nossos corações A vida nos convida A prosseguir Nosso caminho Sem parar Se acertarmos Sigamos adiante Porque acertamos De acordo Com aquele momento Mas há muito mais A acertar Se erramos Sigamos adiante Deixando A Sodomas E Gomorras Para trás Porque não podemos Ser pedras Nos caminhos Da vida E sigamos juntos Com Jesus Sempre Com o carinho De sempre Nossa querida Celina Então Trazendo para nós Aqui É bem interessante Só para fazer Uma ilustração Daquilo que a Celina Colocou Eu já comentei Com vocês Sobre isso Eu cheguei Durante um tempo Fazer um Me tornei ali Um Uma Um pesquisador De árvore genealógica Um genealogista Amador E aí eu acabei Aprendendo Muita coisa Sobre pesquisas Sobre histórias De família Histórias História Relacionada Com cada família Também E era bem interessante Que quando a gente Começa a conversar Com muitas pessoas A respeito Da história Da própria família A primeira coisa Que a gente faz É procurar alguém Que se destacou Na sociedade Na época Quem era seu nome Quais foram as suas Grandes Realizações Então quem eram Os nobres Da nossa família Quem era rico Quem era famoso Quem era importante E tudo mais Mas nesse aprendizado Também viam Para nós Quais eram Exatamente ali As marcas negativas De cada história Então aprendendo Quem era o nobre Nós aprendemos Também quem foi preso Nós aprendemos Quem cometeu suicídio Nós aprendemos Aquele que não teve Uma expressão Significativa Na história da família Então da mesma forma A gente tem Essa preocupação De conhecer A história Da nossa família Com essa Com essa Imatura Infantil Curiosidade De não conhecer A história Em si Que é algo rico A pesquisa A história Não deixa de ser Uma ciência Bastante interessante Para nós Mas ao buscarmos Esses detalhes Isso mostra Para nós Que na verdade Toda essa pesquisa Não passa Da satisfação Da nossa própria vaidade A mesma coisa Que a Serena Lembrou para nós É quando a gente Pensa Nessa ideia De a gente fazer Essa regressão De memória Pois é De fazermos Essa regressão De memória Para buscar Na nossa própria história Elementos que vão Simplesmente alimentar A nossa vaidade Mas quando nós Aprendemos Dentro dessa Maturidade do espírito De saber que nós Estamos em processo De crescimento Que nós temos ali Aquilo que nós Pensávamos como glória Na verdade Não passava de uma Mera vaidade Aquilo que nós Pensávamos como fracasso Era uma experiência Mal vivida Mas que nós Teremos oportunidade De 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 reconstruir Aí sim Nós olhamos Para o nosso passado Independente do tipo De experiência Que foi vivida Foi esse passado Como lembrou Selina Para nós Que nos trouxe Até aqui E é a partir de agora Que a gente tem que trabalhar Com aquilo que está À nossa disposição A nossa história Está aqui À nossa disposição As experiências Que nós adquirimos Estão aqui À nossa disposição Os recursos Que são colocados Nessa nossa existência Dentro da nossa Programação reencarnatória Recursos materiais Recursos familiares Recursos sociais Recursos intelectuais Recursos psicológicos É aquilo que nós somos É aquilo que nós somos agora Independente do passado Eventualmente Para aqueles que usam Terapeuticamente Essa prática Para tentar auxiliar Uma pessoa São práticas pontuais São práticas Para poder auxiliar Aquela pessoa A se desvincular A se desprender Daquele bloqueio Que aprendia Para a sua evolução Mas a partir do momento É aqui que nós vamos resolver O nosso passado E é aqui que nós vamos construir O nosso futuro Planejar o nosso futuro Então é aproveitar Esse nosso momento Mas é claro Como curiosos Como somos Nós ainda vamos querer Sempre conhecer Esse nosso histórico Essa nossa história Para saber exatamente O que nós vivemos Anteriormente Mas a maturidade Vai tirando de nós Porque como qualquer criança Que é curiosa Nós somos crianças Ainda espirituais Mas conforme a gente Vai amadurecendo Esses detalhes Acabam perdendo A sua importância Porque nós queremos Olhar daqui pra frente E mesmo assim A gente vê que No meio espírita É algo bastante curioso Que nós percebemos Que nós queremos saber Todas as histórias Das personalidades Queremos saber O que aconteceu Com fulano No plano espiritual Quantas vezes A gente já comenta Nossa Adolf Hitler Desencarnou Depois de tudo Aquilo que ele fez Na segunda guerra O que será Que aconteceu com ele E a outra pergunta É Isso é da nossa conta Isso vai mudar Alguma coisa Na nossa história Saber o que aconteceu Com ele Isso é caridoso De nossa parte Querer explorar A dor alheia Quando nós olhamos Alguém O que será Que ele foi Anteriormente O que será Que ele Qual foi a existência Anterior Que ele teve Qual foi a história Qual foi a nossa Própria História Genealógica Espiritual A pergunta A pergunta é Para que tudo isso O detalhe importante Quando a gente fala Em fins pedagógicos Eu concordo Plenamente com você O detalhe é Que esses fins pedagógicos E a gente já viu isso Por exemplo Com André Luiz E com Filomeno de Miranda São dois espíritos São dois espíritos Que trazem para nós Relatos do plano espiritual E já aconteceu Por exemplo A gente já viu André Luiz Levando uma Puxadinha de orelha Quando no momento Em que acontecia Alguma coisa Ele queria perguntar Por que que isso Está acontecendo Qual a história Dessa pessoa Aí vinha aquele mentor E colocava André A calma Que não é o momento De fazer essa pergunta agora E por que que ele tinha Esse comportamento Pela curiosidade Então essa pedagogia Ela é muito importante Mas ao mesmo tempo Essa pedagogia Se mistura Com a nossa curiosidade Então às vezes A gente faz uma pergunta Para conhecer Mas ao mesmo tempo Essa vontade de conhecer É maior do que O aprendizado em si É a satisfação Da nossa curiosidade Porque nós misturamos tudo A linha que separa Aquele conhecimento Didático Da nossa curiosidade Pessoal É uma linha que quase Não se percebe E aí somente Aqueles espíritos Realmente maduros Como é o caso Por exemplo De Dr. Bezerra Que quando ele explora O histórico de alguém Não é simplesmente Para poder Ter ali aquela curiosidade Satisfeita É realmente uma necessidade Então a gente vai aprendendo isso E certamente a gente vai Estando no plano espiritual Participando Dessas experiências Dessas caravanas Desses grupos de trabalho A gente vai cometer Ali muitas gafes Porque a gente vai querer Fazer perguntas Vai querer saber história E vão dar aquele tapinha Nas nossas costas E perguntar Por que você quer saber isso? Qual a importância Dessa informação Para o trabalho Que nós estamos fazendo? E a gente vai perceber Que a resposta É para a nossa satisfação pessoal Então quer dizer É algo que a gente vai Amadurecendo com o tempo Não tenhamos dúvida Angelina trouxe para nós Cada oportunidade Que o ser tem De voltar à terra É para vos renovar Não será o outrem Que vos ajudarão Será vós mesmos No despertar Das vossas almas Terapeutas ajudarão Quando necessários Quando vós mesmos Descobrir que o conhecimento Está em vossas almas Sereis terapeutas De vós mesmos Nosso querido Custório Trazendo para nós Exatamente isso Porque enquanto nós Não despertarmos A nossa capacidade De autocura A gente ainda terá Essa necessidade De ser curado Pelos outros Mas quando nós Alcançarmos realmente A plenitude Das nossas capacidades Nós seremos Os médicos De nós mesmos Então obrigado Nosso querido amigo E é isso pessoal Fechando por aqui O nosso trabalho De hoje Então Não vou nem começar Aqui Esse nosso capítulo 8 Que assim a gente Já faz ele na íntegra No nosso próximo encontro Mas fica para nós Então essas lições Esse aprendizado Que é tão importante Para nós De queremos Revisar o nosso passado Sem a necessidade Para isso E mais do que isso Nós lembramos sempre Que como foi colocado Para nós aqui Não é simplesmente Fazer um retorno Ao passado Mas é necessário Que nós Tenhamos condições De acessar Esse passado E transformá-lo Transformar Essa informação Num recurso Que vai nos auxiliar E o Aderson Aqui para nós É o personagem Que mostra Que não adianta Esse tipo de terapia Porque o caso dele É muito mais grave Muito mais complexo E precisa então De uma abordagem Diferente Para poder auxiliar Esse irmão E mais uma vez Como foi colocado Dependendo do grau De cristalização Em que ele se encontra Há necessidade Do efeito do tempo Como por exemplo Muitos espíritos Reencarnam Simplesmente Como parte De um processo De tratamento Para que numa próxima existência Ou em próximas existências Ele possa se desenvolver Porque nesse momento É o contato Com as experiências Do mundo material É o contato Com o corpo físico É o contato Com o ambiente Onde ele vai reencarnar Que será para ele O início desse tratamento Para despertar A sua consciência Então assim A reencarnação Terapêutica É parte desse processo Que deve ser o caso Do Aderson aqui Ele reencarnou Para poder Sair daquele mundo Que ele vivia Porque o esquecimento Do passado O corpo físico Que traz ali O seu efeito Traz ali a sua influência Isso é o início De um processo Quanto tempo Ele levará Para despertar Sua consciência Muitas vezes Pode ser Talvez duas Três Quatro Encarnações Para que ele esteja Realmente pleno Das suas capacidades E bem equilibrado Com relação A sua própria história Para a partir dali Ele começar A se desenvolver Mas para outros Isso simplesmente Não acontece De uma hora Para outra Então para nós Que estamos aqui Desfrutando Da nossa Plena Capitão